Olha, é o DJ Pozzan, é o melhor na cena É o bravo que tá comandando todos os bailes e raves Atenção meninas E aí, DJ Tech Ai, amigo, acho que eu tô apaixonado pelo DJ Pozzan Os raios são me iguais, tipo o DJ Tech Te quero ao meu lado, eu sei E minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa verdade farra Quando é que cê vai perceber que eu tenho backstage Te quero ao meu lado, eu sei E minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu, eu não quero mais essa verdade farra Tô precisando de bem Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo, eu sei Tô tô querendo, eu sei Tô precisando de bem Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você E eu só tô querendo você Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler E aí